Bom, hoje é 20 de setembro de 2024. No dia 1º de setembro, eu comecei a botar os primeiros frutos. Com 20 dias, já estão bem crescidos. E bastante frutos mesmo. Aqui. São grandes. Esse aqui é maracujina, maracujá doce. Aqui. Ele, no início, botou muitas flores, mas não polinizou nenhuma. Mas depois de um bom tempo, começou a polinizar. Então, vamos lá. Basta aqui. 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 Basta aqui. 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 Acho que vai ficar mais ou menos também no mamão Havaí. Tem mamão miúdo. Aqui também tem. Bastante. Aqui. Aqui também. Vamos ver quanto tempo vai levar para amadurecer. Tem aqui também. aqui também. Bastante. Bastante. Bastante maracujina mesmo. Tem uma flor aqui já abrindo. Flor linda essa flor. Perfumada. Bastante perfumada. Aqui. Vamos ver. Ele já tem 20 dias, né? Já com esse tamanho assim. Vamos ver quanto tempo que ele vai levar para amadurecer no pé. Para ter uma noção de tempo que ele fica no pé para amadurecer. Ainda tem um pouco de tempo que ele fica no pé. Aqui também fica esse aqui, né? É. 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 É.